Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é muito fácil. Vai numa loja de departamento aí da tua cidade, pra você escolher o seu colchão, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Ai que vai ser gostoso, vai sim. Olha, hoje a minha cama é muito especial, sabe por quê? Eu vou falar com uma delegada, que ela vem fazendo um trabalho super legal, e outra coisa ela ainda é, sabe o quê? Linda, Ana Melch. E aí, querida? Oi. Trabalho bacana que você tá fazendo. As pessoas têm comentado muito, as pessoas têm olhado diferente pro trabalho que você faz, e você ainda é bonita. Como é que pode, como é que começa essa paixão? Agora eu queria antes de você falar qualquer coisa, dizer que hoje eu fico impressionado com essa nova geração de delegados. Os rapazes são lindos, e as mulheres são lindas, assim como você. Bacana demais, adorei estar contigo. Obrigada. Tinha vontade de vir pra cama? Tinha sim, contei sim. Conta pra mim. Minha paixão por penal sempre foi muito grande, né, desde a época da faculdade. Então, eu sempre despertei muita atenção pra essa área, e ser delegada de polícia nada mais é do que se focar nessa área, né. Estagiei nessa área, então inclusive os colegas brincavam muito. Durante a faculdade você namora com penal e casa com civil, né. E eu brinco hoje que eu namorei e casei com penal, graças a Deus. Sou muito feliz porque faço o que eu gosto. Você faz o que gosta, né. Exato. Como é que é trabalhar, você tá ali na delegacia da mulher, ali na zona sudeste, ali na zona... né. Fala pra mim, como é que é o tratamento? Como é que é se as mulheres, por conta da Maria da Penha, essa lei, diminuiu a violência ou não diminuiu? Vocês têm muito trabalho? Fala pra mim, delegada. Muito trabalho. Na realidade, até o caráter preventivo que é esse da gente estar sempre na mídia ou em audiências públicas ou junto à comunidade, né, em alguma ocasião. Falando sobre a lei, explicando como ela deve buscar a delegacia. E elas, com essa informação, já buscam muito mais o nosso trabalho, né. Já buscam a delegacia, já fazem as denúncias e a gente pode, a gente aumenta a demanda e pode coibir mais a prática da agressão, né, que é uma gradação dentro de casa. Então, a gente, com esse feedback por parte das vítimas, das assistidas, a gente consegue fazer um tolimento maior. Mas existe uma busca maior hoje, né, pelo próprio esclarecimento que vem sendo feito ao longo dos anos dos preceitos da lei. A violência está instalada em todas as camadas sociais? Ou a gente tem aquela história de achar que está mais na periferia, ou nas casas, nas grandes mansões, nas casas dos ricos, também tem violência contra a mulher, delegada? Na realidade, atinge a todas as classes sociais. Infelizmente, a gente consegue observar a violência em todas as classes sociais. Uma vez ou outra, se observa um caso, né, e aí termina ganhando até uma certa repercussão. Certo. Mas, infelizmente, atinge todos os lugares. Então, com o tempo, né, utopicamente, a gente pensa em acabar com isso, né? Acabar com isso, né? Esse é o nosso ideal. Agora, o interessante de tudo isso é que o que vocês fazem, na verdade, você faz também uma prevenção, não é? Faz a prevenção. Isso diminui um pouco. Eu acredito que isso chega a diminuir, não é isso, delegada? O trabalho da gente é exatamente esse. A própria lei, ela tem essa previsão, não só do caráter repressivo, né? Muitas vezes, aquela vítima, o interesse dela, necessariamente, não é que aquele autor venha a ser preso, né? Às vezes, é um companheiro. É um companheiro. Então, assim, a gente nota que o caráter é preventivo também, que é esse caráter educativo, né? De buscar, de explicar, de conversar. Muitas vezes, em casos em que há possibilidade, a gente traz as duas partes, a delegacia, e existe essa mediação, né? De conflito, oportuniza que eles conversem ali na presença do Estado. Não é uma conciliação, é uma mediação, né? A gente oportuniza o diálogo. E, às vezes, isso, por si só, é, às vezes, satisfatório para resolver aquela querela em casa, né? E eu fico muito satisfeita. E, às vezes, até consegue resolver, né? Às vezes, sim. Eles conseguem viver, né? Às vezes, sim. Às vezes, é uma coisa que está ali no nascedor. E, ali, com uma boa conversa, uma explicação sobre as potencialidades da lei, já inibe aquela prática agressiva. Sim, sim, sim. E, às vezes, eles estão em processo de separação. Eles não vão viver mais juntos. Mas não é o interesse daquela vítima que aquele procedimento siga, né? Então, ali, uma boa conversa já inibe aquela prática agressiva que está ali naquele nascedor. Vocês terminam fazendo também o lado de assistente social? Com certeza. Eu digo muito que o delegado tem que ter várias facetas. Tem várias facetas. É a faceta operacional, a assistencial, né? O atendimento na delegacia, ele é um atendimento humanizado na delegacia da mulher. Você tem que receber aquela vítima, fazer uma acolhida humanizada. Você tem que praticar a escutativa, né? Então, esse trabalho é um trabalho muito humano. Nós somos a porta de entrada para essa situação de vítima, né? E a pessoa vai fragilizada. Está muito fragilizada. O agressor está também assustado, está em pânico. Porque está em pânico. Tudo para ele. Às vezes, Mariano, por incrível que pareça, um simples registro de BO impede uma prática agressiva muito séria. Sim, é. Entendeu? Empiricamente, você observa também que nesses casos em que acontece, inclusive, o homicídio, né? O feminicídio agora, que é a circunstância qualificadora que qualifica esses casos. Eu queria que você falasse disso agora para mim. Pois é. Acontece, empiricamente já foi observado que a maioria dessas vítimas nunca foi a delegacia fazer um registro de ocorrência. Ah, tá. É por isso que a gente usa, muitas vezes, os meios de comunicação. Sim, é necessário. Para fazer com que essas vítimas entendam que é necessário que se busque o apoio policial, que se busque a delegacia, para exatamente tolher aquela agressão no nascedor. Certo. Para que ela não tenha agradação negativa. Que ela não seja crescente. Chegue ao ponto do feminicídio. É verdade, é verdade. Lamentavelmente, teve que existir aí uma lei para abrir mais, aclarar mais ainda a população sobre a crítica situação em que o país vive, onde mulheres são vítimas de uma violência que chega ao ponto da morte, de uma gradação de violência que ocorreu durante anos, às vezes, dentro de casa. Adorei estar com você, o papo é delicioso, agora a gente está já enferrando a facama. Eu queria dizer para você que você é linda, bem cuidada, tem tempo, aprendendo, trabalhando na delegacia, ainda tem tempo de ficar bonita todo o tempo assim, se cuidando. Tem que ser, a gente tem que endurecer sem perder a ternura, né? E perder o lado feminino. Feminino, exatamente, tem que manter a feminilidade, sempre. Olha, eu adorei estar com você, parabéns pelo trabalho, eu acho que a delegacia naquela região ali, se pudesse, está em boas mãos, você é uma simpatia, agradabilíssima. Eu acho que o preso, quando chega lá, que conversa com você, quer ficar. Ele deve dizer, vamos, meu amor. Eu acho que não. É não que você vai de limpa, não é assim. A gente tem que ser enfático, né? Porque você é linda, ele chega lá e diz assim, ah, não, eu vou ficando por aqui, pode me deixar aqui. Adorei estar com você, você é linda, leva um beijo para a sua família. Você falou que sua família é todos meus fãs, um beijo no coração da sua família toda, sua, você é linda, maravilhosa e é tão legal a gente conhecer profissionais do seu gabarito. Obrigada. Igualmente. Linda, maravilhosa e competente. Agora eu vou fazer a pergunta que eu não posso deixar de fazer. Doeu? Não. Foi bom? Foi ótimo. Então esse foi Na Cama com o Mariano. Vamos fazer assim? Na Cama com o Mariano. Na Cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.